Fala aí galera, tamo com a décima primeira parte do Playtrog de Land of the Dead E bom, o cara quer dar uma de Chuck Norris porque o objetivo dele é simplesmente matar todos os zumbis que estão aqui Então, ai carai, vamos logo, ixi, começou Tem munição pra nada, ai vou entrar logo nesse banheiro antes que me caga tudo Morra Ai, 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 o Mie veio deslizando, como assim? Ela não anda, ela desliza pelo chão Está muerta Ah, beleza Ah, isso aqui é os caras que vomitam, merda Vomita nisso Beleza, acho que a área tá segura agora Opa, aquilo ali é um Hilt It's mine Tem alguém atrás de mim, eu ouvi uma respiração aqui Ah, é a minha, ó Revolver Olha só, que sorte, achei bastante munição Aqui também tem um rádio, um PC Martelo, quem que precisa de um martelo Aqui tá fechado Deixa eu ver o que tem nesse banheiro aqui Vai sair agora desse banheiro Olha, não sai zumbi do banheiro, cara Que coisa Trágica Porra, isso aqui é uma M16 Eu pensei que não ia encontrar uma dessas tão fácil Red shot Opa Já era, foi a entrada principal Agora só precisa Me livrar dos corredores Dos zumbis dos corredores, aliás Mas tá tudo fechado Eu acho que dá pra quebrar esse bagulho de madeira aqui, ó Ah lá, tem um zumbi lá atrás Vamos ver se ele quebra, assim Ou já é que eu não me zumbi Eita, o cara é o Chuck Norris Quebrou o bagulho com uma pasada só Cheças Fechado aqui Sempre eu fico em choque de vir um zumbi por trás Ó, esse aqui foi com uma bala só, hein Mas depois eu pego isso aqui Eu não quero gastar à toa um bagulho Desse tamanho Ai, ai, ai Será que esse bagulho abre aqui? Legal Os corpos mexendo Ai, ai, ai I can't open from this side Ai, então morre, cara Ó, pensei que aquele bagulho fosse um zumbi Vixe E aí, o cara não morre só porque tá com o cano na mão? Não, não tem nada vindo daqui É, por aqui nem tem como passar Ah, tem um bagulho lá em cima Acho que eu vou ter que ir pra lá Ah, foi daqui que o zumbi caiu Olha, mano, eu já falei disso Mas o barulho que A bala faz quando acerta no zumbi É maior que o... É maior, é mais alto que o tiro Isso não faz sentido Bom, como ali vai abrir pra mim depois Eu vou ver o que tem aqui Aqui a parte do filme Ah, que legal Nunca vi isso ter Mas acho que não é um cinema É um teatro Sei lá, é o mesmo nome que eles usam Então eu fiz em vez que o que ele fiz Aqui, eu vi um bagulho aqui Ah lá, aquilo ali, ó Vamos ver como chega lá Oh, o que? Adiós, velha Ah, é só um machadinho Ah Uh, isso aqui eu tenho que ter sniper, hein Pega logo a porcaria da sniper, seu bosta Nossa, cara Que ódio O cara balança tanto assim pra atirar Nossa Olha lá, mano Manolo Tomou um tiro no ombro e morreu Vamos ver se tenta acertar a cabeça Ah, legal Acertei a cabeça da mulher e o cara que cai Ó, acertei a cabeça dela Não estourou Atirei na cara dela, velho Ô, na cara dela Como esse cara insiste em usar o telefone Sendo que ele sabe que não funciona Agora que abriu, vamos lá Ah não, não dá pra ir por aqui Que saco Mas eu acho que eu já sei como que faz Pra gente chegar lá É por aqui, ó Isso Ainda bem que chegou o cara pra abrir Porque eu não tava Afim de gastar munição Ai, ai, ai Chegou o zumbi que gospe Esse aqui eu não curto, hein Perdeu a cabeça Isso aqui tá em um só Dá pra gente fazer isso aqui, ó Opa, mais um remedinho ali Vai cair zumbido aqui de cima, vai Não vai Ah, vai sim, ó Ô, louco Uma bala pra cada zumbi, hein Essa foi sensacional E ainda sai umas par de latinha da máquina Porque tem um molotov aqui É bem perigoso Eu não sei usar essa merda Eu sempre acabo botando fogo em mim mesmo É uma desgraça, viu Aqui parece que é só um Um lugar um pouco melhor E é por aqui mesmo que desce Vixe, derrubei a véia no chão Joguei a véia no chão Anquei a cabeça da véia Porco-aranha E aí, onde o cara tá indo De estilo dos sonhos Já era Secure Hallways Agora eu tenho que É... Liberar o backstage De zumbis Que é atrás do palco Pra quem não sabe E... Outros corredores do cinema Odeio ouvir isso Eu ouvi voz de homem Tem alguém atrás de mim Ha O cara recarrega tudo isso Pra ficar com uma bala só no pente Ixi Hã Que que foi isso O cara flutuou por cima do palco Véio Ô Filha da puta Que que é isso Que merda é essa Olha lá como tá meu rio Que merda é essa Véio Olha só o que acontece Com esses zumbis Deixa eu até salvar aqui Que eu tô vendo que vai dar merda Ainda bem que eu deixei aquele Hilt separado lá Na entrada Já já eu vou lá pegar ele Que não dá pra continuar assim, né Essa véia louca aí no chão Meu Deus Só falta o backstage Que é aqui Então demorou Esse aqui foi onde eu tô pensando Que 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 é isso Cutscene Docas Como assim Docas O cara tá aqui De repente vai pras docas Cachorro Filho da mãe Ai 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 Ah O cara dorme Assistindo filme Mano Como assim O Otis voltou pro cara E depois ele ainda voltou Meu Deus Olha só isso O cara voltou Pra salvar ele Eu jurava que isso não ia acontecer Mas ainda bem que aconteceu Oh Um barco Então beleza Eu acho que é isso aqui por hoje Não temos mais nada Já que ele conseguiu Sair do cinema Então até o próximo vídeo Falou